Música Amigo telespectador, a você que nos assiste o nosso especial Boa Tarde e também o nosso Boa Tarde aos convidados de todas as semanas, jornalista Pedro do Coto e deputado Gerson Berger. E nós já começamos falando do que ocorreu nos últimos dias no complexo do Alemão, quando as forças de segurança e mesmo a Secretaria de Segurança teve que dar uma resposta. E olhem, é com um misto de tristeza e apreensão que assistimos ao possível confronto entre traficantes e as forças de segurança, com balas traçantes e bombas, além das manifestações da população contra o Exército, que começaram já no domingo e que o general César Leme diz acreditar que o tráfico esteja por trás. Houve um reforço no efetivo até da Marinha e também o auxílio da PM. Nós aqui do programa lamentamos, pois há tanto tempo trabalhamos no complexo da Penha, que também foi beneficiado, e nós esperamos sinceramente que este projeto de segurança vá adiante e que a paz continue reinando na região. Bom, mas como fazemos semanalmente, vamos agora abordar um assunto internacional, mas que nós poderíamos até dizer que está ligado ainda um pouco ao Rio de Janeiro, pois amanhã estaremos homenageando o ator José Maier por sua extraordinária atuação na peça violinista No Telhado, que conta a história de um judeu ortodoxo dividido entre a tradição e a modernidade. E em Israel, o ministro Benjamin Netanyahu enfrenta hoje uma crise muito séria, com a bolsa em queda, manifestações de centenas de milhares de israelenses que protestam contra o alto custo de vida, questões sociais que exigem uma solução imediata. E esses protestos têm como foco o alto investimento na questão do armamento e da segurança. Netanyahu está, sem dúvida, numa encruzilhada, pois ele está cercado de inimigos por todos os lados e não pode cochilar na questão da segurança. Além da possibilidade, agora, da criação do Estado Palestino pela Assembleia das Nações Unidas, e que nós não sabemos em que bases. Tereza, é uma situação bem difícil. E tem também o problema dos atentados recentes do grupo terrorista Hamas, que lança mísseis em Israel através dos extremistas de Gaza, embora recebendo proteção de escudos anti-mísseis, que é uma conquista importante para a população israelense. O seu povo protesta como qualquer outro. Mas uma coisa o povo não pode esquecer. O investimento em segurança é fundamental para a sua existência. E tenha certeza que, em casos de perigo, haverá união nacional. Olha, Tereza, a questão da criação do Estado Palestino, que poderá acontecer ainda este mês, pode também representar um acirrar de ânimos com provocações. Mas não vamos esquecer o acordo de Oslo, que veta a formação de um exército neste novo Estado. E, caso suspendam esse acordo, não sobreviverão sem o dinheiro dos impostos cobrados por Israel, com o qual pagam funcionários públicos palestinos. A situação é delicada. Merece muita reflexão. Mas vamos aguardar. Sem dúvida a questão é delicada. O problema é antigo. Mas Israel já garantiu e assegurou, quer dizer, a unidade em situações críticas, como em 1948, como em 1956, quando Nasser ameaçou Dinamita ao Suez, em 1967, na Guerra dos Seis Dias, e na Guerra do Yom Kippur, em 1973. Portanto, é uma experiência longa, através dessas décadas, que Israel absorveu. E, como é a única nação democrática do Oriente Médio, enfrenta agora questões externas e também insatisfações internas. E, além disso, a criação, como disse aqui o Gerson, do Estado palestino, que, aliás, estava previsto em 1947. E acredito que Israel enfrente bem mais este capítulo da história. Mas, Pedro e Gerson, vamos voltar para o nosso Brasil. E, minha gente, pelo andar da carruagem, parece que, em breve, teremos mais um imposto a ser aplicado sobre as operações financeiras em prol de socorrer à saúde. Na verdade, é a volta do famigerado CPMF. Só que com outro nome, já que, segundo a própria presidente Dilma Rousseff, o povo brasileiro tem bronca dessa contribuição porque ela foi desviada da saúde. Acho que enfiar goela abaixo nos brasileiros mais um imposto, nem com anestesia. Primeiro, porque já pagamos impostos demais. E, segundo, não será a mudança de nome do novo imposto a ser criado que fará a população acreditar que não haverá desvios. Sabemos que, se o governo quiser, terá outras fontes de recursos a serem destinadas à saúde. A nação brasileira, revoltada, pergunta Presidente Dilma, a senhora precisa realmente de 39 ministros que consomem milhões e milhões de reais? E o caso da Jaqueline Rourich? Senhores deputados, Por que os senhores absorveram na semana passada a deputada, mesmo assistindo ao vídeo que mostra claramente que ela embolsou 50 mil reais do mensalão do DEM? Mais uma outra pergunta. Por que os ministros do STF exigem 14,7 de aumento passando a ganhar mais de 30 mil reais por mês? E, além disso, vão produzir um efeito cascata pois deputados federais passarão a ganhar o mesmo valor e, consequentemente, deputados estaduais e vereadores serão beneficiados com o mesmo percentual de aumento? É um absurdo, é uma vergonha. Vocês não acham? Tereza, gostei. Questionamentos importantes você fez. No entanto, cabe acrescentar que o STF ainda incluiu em seu orçamento saibam obras e projetos milionários, como, por exemplo, a construção de um prédio monumental para abrigar a TV Justiça. Pergunto, será que isso é prioridade? Mas os absurdos são tantos que ainda agora, na abertura do Congresso do PT, vimos que o José Dirceu será aplaudido de pé na sua chegada. O mesmo Dirceu que, segundo a revista Veja, conspira contra o governo Dilma. E, pior, detém ainda hoje o nome de chefe da quadrilha do Mensalão. Não podemos esquecer que a crise do poder acontece quando o povo se cansa de ser iludido. Os árabes descobriram isso também. Tarde demais. Seus ditadores deitavam-se em sofás e sereias de ouro. O cúmulo da caponice. Eles controlavam a mídia como os companheiros do PT querem fazer por aqui. Privando, assim, a sociedade da verdadeira informação. Quando isto acontece, a democracia corre tem um sério risco. Isso mesmo. Os absurdos são tantos, os riscos maiores ainda. Vou tentar sintetizar. Por exemplo, o caso do retorno da CPMF, um absurdo. Não há necessidade nenhuma de um imposto ressurgir assim, onerando a população como um todo. Tem uma solução para o recurso da saúde? parem de roubar. É insuportável. Segundo o absurdo, o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, encontra-se com a presidente Dilma Rousseff e diz, matéria publicada pelo Globo esta semana, vim ajudá-la a escolher uma ministra para a vaga de Ellen Grace no Supremo. Mas como? Tomás Bastos é advogado de réus do Mensalão exatamente no Supremo? Não pode ser finalizando. O presidente da Petrobras, Sérgio Gabrieli, em declarações feitas à Folha de São Paulo, diz que não chorou no encontro que teve com a Dilma Rousseff, que foi tenso. Não, ela gritou e eu gritei também. Quer dizer, não é possível. Assim não dá. Ô Pedro, com essa declaração eu fico preocupada. Será que a nossa presidente está perdendo autoridade? Mas vamos passar para um outro assunto, um assunto muito agradável, que foi a apresentação do nosso querido rei Roberto Carlos em Jerusalém. Foi um extraordinário sucesso. Acompanhado por um coral de 30 crianças, Roberto levou ao delírio a 5.500 pessoas que assistiam ao espetáculo quando fez questão de cantar em hebraico Jerusalém de Ouro. Diplomatas brasileiros, imaginem, tentaram impedir que Roberto Carlos prestasse esta homenagem à sagrada capital de Israel. Ou então que ele cantasse uma música em árabe. Pelo amor de Deus, para a música não existem questões políticas. A arte é universal. Parabéns ao nosso rei que soube se posicionar e teve o aplauso de israelenses, árabes, palestinos, latino-americanos e brasileiros que se encontravam em Israel. Aliás, o nosso Roberto Carlos foi recebido pelo presidente Timon Pérez e também recebeu do prefeito de Jerusalém o título de embaixador. Parabéns, maravilhoso, como sempre, o nosso querido Roberto Carlos. Mas, minha gente querida, infelizmente, o tempo acabou. Aos nossos participantes, o nosso muito obrigado a você que nos assiste. Tenha uma excelente semana, nos encontramos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá! Música 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 Música